Oh, a mangueira chegou, a mangueira chegou Oh, a mangueira chegou A mangueira deu passar o que foi Se acabar de mais forte Que deliciosa todas as coisas Que deliciosas todas as coisas Que deliciosas todas as coisas Que deliciosas todas as coisas Oh, a mangueira chegou É o ce interesting Amém. Amém.